Sinto o meu semblante a brisa solta Preso pelas garras da razão Bicho do mato, bicho mundo Sempre obedecendo a minha mão Vou tremelicando, carrego o coração Serve para bombear meu sangue Solta e que nervoso, sombra e ilusão Rosto de salida, bicho e cal É talho de carne Rosto de miragem É osso, cinza e pó Mas sei quem sonhou no fim do meio-dia Solta é gourmetonho E Zé Arcaio, pó em dia Oxi, que coisa boa no ar Vou vir, que lua doida bailar Vou comprando os astros que eu vou engoidar Por isso eu vou cantar meu corpo Cheio de euforia Saí do sufoco, menina Não vai vencer do dia Ô versão Cai agora aqui Saltando em minha mão Pra me iludir Sinto meu semblante A brisa solta Preso pelas garras da razão Bicho do mato, bicho mundo Sempre obedecendo a minha mão Vou tremelicando, carrego o coração Que serve para bombear meu sangue Solta e que nervoso Sombra e ilusão Rosto de salida, peixe e cal É talho de carne É talho de carne Rosto de miragem É talho de carne Rosto de miragem É talho de carne Rosto de miragem Rosto de miragem É talho de carne Rosto de doença Cheio de carne Rosto de sozor Rosto de bem Rosto de morru potential